Olá, esta semana deve ser mais uma semana de cautela nos mercados financeiros que estão aí aguardando novas decisões tanto dos Estados Unidos quanto da Europa de novos pacotes de estímulo à economia. Além disso, aqui no Brasil devem começar as discussões da reforma tributária esta semana, então os mercados também vão ficar atentos a isso. Vamos acompanhar. Boa semana a todos!